Fala, pessoal! Beleza? Aqui com o Games na área. É, pessoal, hoje eu tô aqui pra continuar essa série solo na Terra Maluca, que é o Mundo Nude do Kiko Solo. É, beleza, pessoal? Então é isso daí. No último episódio, a gente estava no episódio número 4. E hoje nós vamos alterar esse relógio contador manual automático, que não tem nada de automático. É, beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai botar aqui pro número 5, não é, pessoal? Então é o seguinte, número 5, a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui. Pera aí. Isso. Vamos colocar um bloco aqui. Exato. Isso. Agora aqui, isso aqui a gente vai cortar tudo. Isso aqui a gente corta. E aqui a gente faz assim. Isso. Olha pra isso. Ah, agora apareceu o porquinho, né? Já vou acabar com ele antes que ele desapareça, porque eu preciso de comida, gente. Você sabe, no último episódio eu passei fome. Eu precisava de comida. E olha isso, pessoal. Episódio número 5 do Kiko Games na Terra Maluca. E aproveitar que tá de noite, eu vou dormir, gente do céu. E eu já volto com vocês, beleza? Eu vou botar essa carne aqui no forno enquanto eu durmo, né, pessoal? Beleza? Dorme um soninho pra ficar descansadinho. É, e agora, olha só, eu já tô com o nível 14, pessoal. Porque pra você ver que é 100% na sobrevivência na Terra Maluca do Kiko Games. É, pessoal. Se você estiver gostando, já deixa um like aí no canal pra fortalecer. Se inscreve no canal do Kiko Games. É, entra no nosso servidor do Discord, feito pelo menino Wesley Top. Menino safado, que é do canal. Beleza, pessoal? Entra lá, porque lá é sempre muita atualização em tempo real. E você pode perguntar o que você quiser pro Kiko Games, que o Kiko responde. É verdade. Beleza? Olha, a carne já tá pronta. Beleza? Agora a gente vai comer, porque eu estou com fome. É, né? Eu não quero morrer desidratado de fome aqui. Claro que desidratado é porque é falta de água, né? Mas como no Minecraft a gente não bebe água, a gente só come, né? Então é isso aí. Você entendeu essa maluqueza do Kiko Games. Ah, eu fiz um para-raio. Deixa eu botar um para-raio aqui logo. Antes que... Que dê algum problema aqui perto de casa e pegue fogo em tudo, né, gente? Vou botar um para-raio aqui, ó. Porque eu quero que caia um raio bem perto da minha casa. Pra ver se aparecem aquelas caveiras malucas lá nos cavalos e coisaradas, né? Vamos ver. Beleza. Tem uns para-raio aqui bem louco aqui, ó. Só que essa chuva tá fraquinha. É, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Como eu tinha dito no último vídeo, hoje eu vou me aventurar. É, eu vou me aventurar lá naquela caverna, gente. É, eu vou me aventurar lá naquela caverna. Então, é o seguinte. Pra me aventurar naquela caverna, eu tenho que levar alguns itens, né, pessoal? Porque eu tô sem nada, né? Então, eu vou precisar fazer aqui... Eu vou fazer mais umas espadas. Beleza. Porque eu não quero ir pra lá sem nada, né, gente? Então, eu tenho que me proteger um pouco, certo? Vou levar umas picaretas, porque eu vou precisar de picareta também. Isso. Não sei se eu levo mais. Eu acho que aqui... Essas quatro aqui, eu acho que tá legal. De picareta. Tá. Quatro picaretas. Tem aquela de madeira ali que não serve pra nada, né? Só pra quebrar bloco comum. Porque pra carvão, né? Você sabe que tem que ter pelo menos uma picareta de pedra. Ah, eu vou fazer mais uma, porque essa aqui já tá se acabando. Então, pera aí. Deixa eu fazer mais uma. Isso, legal. Tá legal. Deixa eu botar aqui. Então... Esses blocos aqui não vão ser preciso. Não dá de eu fazer ainda o escudo, né, pessoal? Eu queria fazer o escudo, só que ainda não dá de fazer o escudo. Então, isso vai ficar pra depois, a hora que eu achar ferro. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou deixar tudo aqui, porque eu não preciso de nada disso agora. Tábuas. Também não preciso, não. Eu vou deixar só isso aqui pra emergência. Isso. Tocha. Tenho 24. Eu vou pegar a metade aqui. Pera aí. Pera aí. Tá bom. Eu vou deixar mais umas cinco aqui, caso eu precise fazer mais algumas tochas. Beleza? Isso aqui não é preciso, não. É, pra dar arredondada, eu vou deixar aqui por enquanto. Só pra poder, se eu precisar lá, fazer alguma ponte, alguma coisa, né? É isso. Beleza. Então, é isso daí, pessoal. Eu já tenho aqui espada, já tenho picareta, e agora eu vou me aventurar naquela caverneta. Sabe que eu sou meio maluco, né, pessoal? Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Olha o episódio cinco. Que legal! Já estamos no episódio cinco. Quem diria, hein? Esse Kiko tá mesmo maluco fazendo episódio à torta e à direita. É, pessoal. Para! É isso daí. Eu espero que você esteja gostando dessa série. E também da série Em Busca de Sobrevivência, que é junto com os amigos malucos do Kiko Games, né? Porque lá é de uma loucura só. Isso, ó. Eu já nem lembro mais o caminho. Isso aqui tá virando um labirinto. Ui! Nossa Senhora! Esses barulhos dão muito medo, né, gente? Nossa Senhora! Mas é isso daí. Ó, aqui é a entrada da caverna. E eu vou fazer uma porta pra aqui depois, né, gente? Agora não, porque... Agora não é preciso. Mas beleza. No último episódio tinha uma caveira ali, maluca, ali, querendo me matar. Mas eu já tô vendo que tá cheio de mob lá. Não tem problema. Hoje a gente vai enfrentá-los. Legal? Vamos cavar aqui. Isso. E vamos lá agora... Se aventurar. Se eu morrer, eu vou perder meu xp. Não tem problema. A gente consegue de volta. Eu acho, né? Vamos botar tocha. Vamos iluminar bem esse caminho, né, gente? Vamos iluminar bem esse caminho. Pra... Não spawnar mobs aqui atrás da gente, né? Eu vou iluminar aqui também. Vamos pra esse lado aqui, ó. Dar uma iluminadinha aqui. Iluminar bem, pá. Opa, achei carvão aqui, ó. Só que agora eu não vou pegar esse carvão, porque tá dentro da água. E a água é muito complicada. Ela fica empurrando a gente. Ui! Já tô tomando flechada de alguém aqui. Nossa senhora, cadê? Deixa eu me afastar um pouco, gente. Pra me preparar, né? Pra pegar essa caveira. Olha o moceguinho! Que lindo, gente! O moceguinho já atualizou. Ficou bonito, né, gente? Olha isso. Olha carvão lá em cima também. Que legal. É... Tá, eu tenho que ir lá, pessoal. Eu tenho que ir lá. Enfrentar essa caveira. É... Deixa eu botar um bloco aqui, ó. Pra fazer uma... Um caminho aqui, ó. Pra eu poder andar. Por causa dessas águas só estrovam, né, gente? E é complicado andar. A água fica empurrando a gente. Opa! Vamos fazer um caminho. Um caminho. Isso. Vamos lá. Eu quero chegar ali, ó. Isso. É ali que eu quero chegar. Eu sei que eu sou ruim, gente. Eu sou devagar na parada. Mas... Eu vou aprender. Beleza? Conto com o auxílio e a dica de vocês. Se vocês querem ver o Kiko jogando Minecraft. Isso! Vem! 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 Vou acabar com você. Tomara que ele drop... Ah, o capacete. Eu já tenho capacete. Pois é, eu tô protegido. Não preciso de capacete. Só se fosse um capacete encantado, né, gente? Mas esse capacete aqui não tem nada de encantamento. É só um capacete qualquer. Nossa senhora! O que é aquilo? Você viu? Caramba! Essa atualização ficou doida, mano! O zumbizão tá com os olhos muito loucos. Parece o... O Herobrine! Nossa senhora! Eu nunca vi esse Herobrine. Mas eu acho que ninguém viu. Porque eu acho que isso é um mito, né? Mas é isso aí. Vão acabar com essa aranha? Opa! Que eu tô levando porrada de alguém. Ou foi porrada da aranha? Sei lá. Nem sei, gente. Só sei que foi legal. Isso! Vamos lá! Vamos lá! Que tem mais ferro ali, gente. Legal! Vamos iluminar aqui. Isso! Beleza, bro! Isso aí, garoto! Vem de bro aqui. Ai, meu Deus do céu! Corre pra lá! Ih! Eu quero espaço! Eu quero espaço pra poder acabar com ele. Isso! Beleza! Vai! Isso! Legal, gente! Nossa senhora! Essa caverna é grandona, hein? Olha isso! Tá vindo bastante mob. Isso! Vamos acabar com ele. Eu já vou subir de nível de novo, hein? Olha isso! Ih, quebrou. Não tem problema. A gente quebra essa picareta também. Isso! Nossa senhora! Ele dropou um monte de coisa. Você viu? Que loucura, gente! Ele dropou ferro, dropou batata. Legal! Batata vai ser bom pra gente plantar a batata. Legal! Legal demais! Isso! Isso! Agora a gente já tá com as ferramentas recuperadas aqui de novo, né? Agora vai dar de a gente dar mais uma caminhada pra lá. Eu não quero ser pego de surpresa, né, pessoal? Eu não quero ser pego pelas costas. Então, eu vou devagarinho aqui, ó. Ó! Vou dando mais uma iluminada aqui, ó. Isso! Porque eu quero pegar os cantinhos aqui, gente. Pra não... Pra não ser pego de surpresa. Isso! Vai lá! Isso aí, Kripa! Vem! Pode vir! Pode vir que eu tô ligado aqui, ó. Na parada aqui, ó. Vem cá, aranha! Vai lá, Kripa! Explode tudo aí! Beleza! Você explodiu? Nossa! Você é fera, hein, nas explosões. Mas eu sou fera na sobrevivência, rapaz! Você tá maluco, rapaz? Você tá falando com o Kiko Games? É, garoto! Nossa senhora! Que nubosa, né? Muito doido, Joe! Olha mais carvão! Opa! Vem cá! Vem cá, garoto! Vem cá! Você acha que é o quê? Você acha só porque você é zumbi que você não morre, rapaz? Você vai morrer duas vezes! Você morreu quando virou zumbi e morreu de novo agora pela mão do Kiko Gamelos. É, garoto! Vamos botar mais uma tochinha aqui. Mais uma tochona aqui. Isso! Olha isso! Que cavernona bonita! Eu tô explorando e atacando com tudo, rapaz! Eu vou pegar tudo que for de itens valiosos aqui. Vamos começar pegando esse carvão que tá aqui em cima. Isso! Pera, deixa eu dar uma iluminada aqui. Isso, legal! Ó, o Creeper já tá vindo igual um louco condenado. Olha isso! Ah, ele é lazarento! Ele vai dar a volta, quer ver? Vamos ver se ele vai dar a volta. Sei não, gente! Tô meio cabreiro. Tô meio ressentioso aqui, ó. Tá, eu vou pegar esse ferro que tá aqui, que eu tô precisando de ferro pra poder fazer um... um colete não, né, pessoal? Fazer um escudo. Porque eu com o escudo aí eu enfrento essas caveiras de boa e eu não tenho medo de enfrentar elas não. Ah, falar nisso, já que eu tenho pedra, vou fazer um... uma bancada... peraí... peraí que eu vou fazer uma bancada... de trabalho pra poder fazer um forno, beleza, pessoal? Porque aí eu já vou colocando uns ferros aqui a derreter, né, pra ficar... pra tentar fazer um... coisas aqui. Enquanto eu vou encontrando o ouro, eu já vou fazendo coisas. Eu vou fazendo alguns itens aqui, beleza? Eu vou botar a bancada de trabalho aqui. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas eu vou colocar a bancada de trabalho aqui. Agora, vamos fazer um forninho, beleza? O forninho eu vou colocar aqui do lado. Também não me pergunta porquê que eu coloquei ali, mas eu coloquei ali! É, garoto, agora a gente coloca o ferro dentro do forno. Olha isso! E vou usar o carvão pra queimar esse ferro, beleza? Será que já vai dar de fazer o escudo? Deixa eu ver quanto que é preciso pra fazer o escudo. Preciso de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Hum, preciso de seis madeiras e um ferro só. Ah, então eu consigo, pessoal! Ah, beleza! Pera aí, então. Vamos fazer aqui. Isso, vou fazer o escudo. Aê, garota! Era isso que eu precisava. Nossa senhora, com o escudo eu já sou um rapaz protegido. Agora sim, com o escudo não tem pra ninguém. Nossa senhora, já tem mais duas barras aqui. Será que deve fazer mais alguma coisa? Com essa coisa de ferro? Não dá de fazer nada, gente. Pra fazer a bota precisa de quatro. Só tem dois? Ah, beleza. Agora com o escudo eu vou pra cima. Com o escudo eu vou pra cima sem medo de ser feliz. Olha só. Vamos lá, garoto. Agora é Kiko Games aqui com o escudo aqui, ó. Ó. Levei flechada, hein? Levei flechada, não sei de onde é que veio. Mas eu levei flechada. Não tem problema. Eu quero que ela venha pra cima de mim agora, essa caveira lazareta. Vem! Vem que eu não tenho mais medo de você, não. Vem! Vem pra cima. Vem pra cima, caveira. Ah, tu não vem, né? Beleza. Aqui. Isso. Vamos acabar com eles que eu tô com o escudo, rapaz. Com o escudo eu não tenho tanto medo, não. Opa. Peraí, deixa eu acabar com esse zumbi aqui. Enquanto isso ela vai vindo pra cima de mim. Beleza. Isso. Beleza, gente. Preciso comer. Peraí. Deixa eu comer rapidão aqui, antes que acabe o meu coração todo, né? Não adianta nada eu ter... Ter os equipamentos e não conseguir matar essa caveira lazareta. Cadê você? Vem! Ah! Não vai vir não, é? Ficou com medo, rapaz? Ficou com medo do Kiko Games? Deve ter ficado com medo. Por isso que ela não veio mais. Vamos acabar com essa aranha. Sai fora, aranha. Você é fracote. Ó, aranha é fracote. Ui, Enderman. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Ih, tem dois. Nossa senhora, sai fora. Seus Enderman folgadão. Vocês acham que vocês o quê? São grandão assim? Tem uns olhos bonitos. Tem um olho bonito roxo, né? Acha que o quê? Opa. Olha pra baixo. Eu sei que tem que olhar pra baixo. Quando é Enderman, a gente tem que olhar pra baixo. Senão eles vêm folgar com a gente. Eu não quero folgação com eles agora, não. Nossa senhora, quanto Enderman, gente. Do céu. Eu não consigo nem olhar direito, gente. Vem cá, Kripa. Quero acabar com você. Vem, Kripa. Isso. Vai, Kripa. Explode aí. Não, não explodiu ainda. Ui, ele explodiu. Nossa, o Kripa. O Kripa explodiu um pouquinho, gente. Você viu? Explodiu tão pouco. Por que será? Não sei. Por que o Kripa não tá explodindo muito. Sei lá. Mas vamos lá. Acabou meu carvão. Claro, né? Acabou meu carvão todo. Agora eu tenho que conseguir mais carvão. E... Pra poder fazer tocha. Opa, eu levei uma... O quê? Foi uma... Ah, beleza. Já consegui carvãozinho aqui, ó. Oi! Ih, esse bebê é perigoso. Peraí, peraí. Sai daqui, guri. Sai daqui, guri. Seu guri folgado. Nossa, esse guri é muito folgado, cara. Esse guri é folgado. Vamos pegar aqui o carvãozinho. Isso, beleza. O bom é que quando quebra carvão, a gente sempre encontra mais. Isso. Eu sei que eu tô me arriscando aqui, deixando a minha retarguada aqui, ó. Desprotegida, mas o carvão é um item precioso e eu preciso de carvão. Se vir alguém aqui, eu tenho que torcer pra ele não me atacar. Ou eu tentar conseguir fazer ele ir pra longe. Deixa eu fazer mais tocha aqui, rapidão. Vamos fazer tudo já. Isso, 44 tochas aqui dá pra gente explorar legal. Deixa eu botar uma tocha aqui, ó. Pra ninguém se atrever e chegar perto do Kiko Gamelos. É, pessoal. E é isso daí. Se você estiver gostando dessa aventura aqui, ó. Gostaria de ver o Kiko passar trabalho, né. Porque o Kiko é no bão. O Kiko vai sempre passar trabalho nessas aventuras malucas. Já vai deixando um like aí. Se inscreve no canal do Kiko Games. Beleza, pessoal? Espero que você esteja gostando. Porque eu estou gostando demais, gente do céu. Ui. Nossa senhora. Será que ele acha... Ih. Eu acho que ele tá... Ai, 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 ai. Eu acho que ele quer... Eu acho que ele quer me pegar, gente do céu. Eu não tô olhando pra você, cara. Mas eu acho que ele quer me pegar sim, hein. Ah, tem muito. Poxa. Tem muito de vocês. Sai, cara. Cara, eu não quero olhar pra você. Você acha que é bonito, né, cara? Ah, ele é... Eles não vão me dar sossego, gente. Esses Creepers não vão me dar sossego. Nossa senhora. Esses Creepers não. Esses Enderman, né. Eles não vão me dar sossego. Eu já tô até vendo. Eu vou ter que ir pro outro lado. Ui. Lá também tem Enderman. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que... Opa. Quem é esse cara maluco aqui? Quem é esse cara doidão aqui? Que loucura, gente. Olha esse cara. Que doido. Ele tava usando um óculos muito louco, né? Um óculos de um olho só. Ih, garoto. Vem, aranha. Vem, aranha. Quero acabar com você, aranha. Isso. Ela ouviu. Você viu que ela ouviu? É. Muito bem. Vem, zombie. Vem que você aqui é palha pro Kiko Games. Pro Kiko Games você é palha. Ó. É. Vem, garotinho. Mais uma. E tchau pra você. É. Olha só. Kiko Games aprende, rapaz. Nossa senhora. Ih, ai, ai. Caramba. Que cagaço. Nossa senhora, gente do céu. Que loucura. Ele veio por trás. Lazarento, rapaz. Quanto, quanto monstro. Sai fora, rapaz. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai. Rápido, rápido. Tem que acabar com ele porque eu preciso comer. Eu não vou comer enquanto ele estiver aqui na minha frente. Nossa. Que cagaço, gente. Que eu levei. Veio muito. Uau, gente. Que aventura massa do céu. Eu vou comer rapidão aqui, ó. Deixa eu comer. Opa. Nossa, gente. Que legal. O que que ficou pronto ali? Ah, não tem mais nada de pronto. Ah, gente do céu. Caramba. Essa aventura está ficando irada. Está ficando demais, gente. E assim, ó. Só que assim, o vídeo está ficando muito longo também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Beleza? Mas olha o tanto de coisa que temos para explorar dentro dessa caverna, gente. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Beleza? Eu vou continuar a exploração nessa caverna gigantesca. Beleza, pessoal? E se você tiver alguma dica, alguma informação importante, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Ok, pessoal? E a gente continua no próximo episódio aqui dentro dessa caverna. Continuamos com a exploração dessa mega caverna no mundo da terra maluca do Kiko Nubão. É, beleza, pessoal? Quer dizer, eu só vou ter que subir lá em cima para mudar o trocador do relógio, que não é automático, né, gente? Passar para o número 6. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu já vou subindo lá para cima para mudar o relógio. Ok? Quer dizer, para dormir, né? Eu vou dormir lá. Eu vou dormir. E no próximo episódio a gente começa lá de cima. Beleza? Então, pessoal. É isso daí, então. Até o próximo jogo. Valeu! E no próximo jogo. E no próximo jogo. Obrigado.